E aí Tenha paciência na entrada E aí chega Pode ser que demore um pouquinho, olha aí E aí vai chegar Chegou, a felicidade chegou Olha o açaí A felicidade chegou Cheguei primeiro que você, tá vendo? Por isso que ninguém tava me atendendo Acho que eles não esperavam Não sei VOUR 21 2 2 3 3 VOLTOU, a felicidade voltou Entrega Opa! Opa! Voltou, voltou, voltou. Carregado e completo agora. Eita, Motoca! Agora tá completa, olha aí. Deixa eu pegar os outros aqui, peraí. Deixa eu pegar os os plagadores. Ó, chama os plagadores, que é o principal. Ô Motoca! Passa pra mim uma caixinha de Budweiser aí, você já passa aqui pra nós. Ah tá, só um minuto. Amigos, agora a felicidade já está completa. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Boa tarde, boa tarde. Continua, lógico, não pode parar. Felicidade, chegou. Ae! Bebe! Boa tarde meu amigo, belezinha? Maravilha, que vá melhor ainda. O seu é cartão? Bebe. É crédito ou deve? Bebe. É 41,50 né? A senha, por favor. Muito obrigado, Deus abençoe, uma ótima tarde aí. De Deus também. Valeu, bom apetite. Chegou! A felicidade chegou! Olha o açaí! Boa tarde! Chegou, mocinha, tudo bem? A felicidade chegou. É, o seu já foi no... Foi no Pix. Nossa, essas são as melhores. Essa não tem problema de sinal, não tem problema de nada. Já tá certinho. Deus abençoe, moça. Um ótimo apetite. Boa tarde, tchau, tchau. A vida é uma armadilha Tô junto com minha quadrilha Não foco em ser o melhor Mas não quero o seu pior A vida é uma armadilha Tô junto com minha quadrilha Contando o Din Bebendo o Sombraes, foda-se o Lim A vida é uma armadilha Tô junto com a minha quadrilha Não foco em ser o melhor Mas não quero o seu pior A vida é uma armadilha Tô junto com a minha quadrilha Contando o Jim Boa tarde, mocinha. Tudo bem? É cartão seu? Crédito ou débito? É 49,50, né? Demorou muito? Aqui está a moça Muito obrigado, um bom apetite Deus abençoe, agora a felicidade está completa Valeu, tchau, tchau Deus abençoe A felicidade agora está completa Muito obrigado, Deus abençoe, tenha uma ótima noite Valeu, obrigado, bom apetite Chegou A felicidade chegou Olha a pizza A senha, por favor Não foi que você saiu É crédito ou é débito? É Agora a parte mais importante Aqui está meu brother Muito obrigado, Deus abençoe, uma ótima noite Bom apetite, valeu